Com sol e chuva Você sonhava Que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo que você queria ser Sem um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não falar mais na porta e no anel de sapata Tudo que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Na estrada Com sol e chuva Ou nada Não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser Oh, não, não Não importa, não faz mal Não importa, não faz mal Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais Que a solidão Invento lua nova clarear Invento amor E sem a dor E sem a dor Para quem quer me seguir Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o cais Tenho o cais Tem o caminho do que sempre quis E um salveiro pronto pra partir Invento o cais E sem a vez De me lançar Envento o cais E sem a dor Amém. 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 Você pega o trem aqui, o sol na cabeça, o sol. O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O que vocês diriam Dessa coisa que não dá mais pé O que vocês fariam Pra sair dessa maré O que era sonho vira terra Quem vai ser o primeiro a me responder Sair dessa cidade Ter a vida onde ela é Subir novas montanhas Se amantes procurar Porque na estrada e na poeira O lino com seus sucos me alimenta Se você quiser eu danço com você Se você quiser eu danço com você Pôr na estrada Pôr poeira Pôr poeira Venta minha Se você soltar Pôr na estrada Pôr poeira Eu danço com você O que você dança Se você deixar o sol bater Nos seus cabelos dedos Só ser eu, pule prata Sai e vem comigo Só semente, madrugada Eu vivo em qualquer parte De seu coração Se você deixar o coração Bader sem medo Se você deixar o coração Bader sem medo Se você deixar o coração Se você quiser Eu danço com você Meu nome é nuvem Popoeira Movimento O meu nome é nuvem Ventania O de vento Eu danço com você O que você dança Se você deixar o coração Bater sem medo 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 Fiz o mel do cacau O sol da manhã Morena que temperou Cigana que temperou O cheiro do bravo Cigana que temperou Morena que temperou A lua cor de canela A lua morena A lua morena A dança do vento Bater sem medo 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 O cheiro do bravo Cigana que temperou Cigana que temperou Morena que temperou A lua cor de canela Morena que temperou Cigana que temperou O cheiro do bravo Cigana que temperou Morena que temperou A lua cor de canela Morena que temperou Cigana que temperou O cheiro do trago Esse canaque é tempero Se via Tu vou que ser Com solonita Plateada Testigo de Nuestro amor Barro La noche Carriada E nos quisimos Tu e yo Con un amor Sin pecado Pero El destino Ha querido Que vivamos Separados Están clavadas Dos cruces En el monte Del olvido Por dos amores Que ha muerto Que son Con el tuyo Y el mío Que son Que son Que son Que son Que son O valle De Santa Cruz O puerto O puerto De Doña Elvira Los Los Vuelvo yo A recordar Y Me parece Y Y A A A A A A O A 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 Estão clavadas, dois cruzes, no monte do olvido, por dois amores que han muerto, sem haverse compreendido. Estão clavadas, dois cruzes, no monte do olvido, por dois amores que han muerto, que são o teu e o meu. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Da janela lateral do quarto de dormir, Vejo uma igreja, um sinal de glória, Vejo um muro branco e um voo, o pássaro, Vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistério Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conheciam Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Você não quer acreditar Se você não me queria Se você não me queria Se você não me apaixonar Se você não me queria 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 Me apaixonar Evitar A dor É Impossível Evitar Esse amor É Muito Mais Você Arruinou A minha vida Me Deixa Em paz Você Não me Queria Não me Queria Me Pular Não Devia Me Te Nem Deixar Me apaixonar Não Devia Eu Te Me Nem Deixar Eu Em paz Amor Eu Não Deixar Deixar Tempo Deixar A beira do mundo Portão de ferro Aldeia morta Vou te dar Meu povo, meu povo Não quis saber Do que é novo nunca mais É minha cidade Aldeia morta Anel de ouro Meu amor Na beira da vida A gente torna a se encontrar Calça iluminada Portão de ferro Cadeado coração E eu reconquistado Vou passeando Passeando e morrer Perto de seus olhos Anel de ouro Aniversário Meu amor Em minha cidade A gente aprende A viver só Um dia Qualquer dia De calor É sempre mais Um dia De lembrar A cordilheira De sonhos Que a noite Apagou Em minha cidade Portão de ouro Aldeia morta Solidão Solidão Meu povo Meu povo Aldeia morta Cadeado Coração Eu reconquistado Vou caminhando Vou caminhando Caminhando E morrer Dentro de seus braços A gente aprende A morrer só Meu povo Meu povo Meu povo Pela cidade A viver só A viver só A morrer A viver só A viver só A viver só Diferent A viver só O que vocês fariam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era pedra vira corpo? Quem vai ser o segundo a me responder? Andar por avenidas enfrentando o que não dá mais pé Juntar todas as forças pra vencer essa maré O que era pedra vira homem E o homem é mais sólido que a maré E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto